O desinvestimento é uma alternativa mesmo, então o portfólio global você poderia escolher a Polônia, você poderia escolher o Salvador, você poderia escolher alguns países para ter uma concentração maior de riqueza. De qualquer maneira, independente da discussão moral, as propriedades estatísticas do Bitcoin, por ele não possuir um valor intrínseco, fazem com que ele tenha uma tendência a ser altamente turbulento. O que significa? Significa que ele pode, numa crise financeira em que a Bolsa caia 50% ou 60%, que a gente chama da grande crise de liquidez, que acontece a cada 5 ou 10 anos, nós tivemos em 2020, nós tivemos em 2008, nós tivemos em 2000 e nós tivemos em várias outras situações, por exemplo, em 1929, nesse momento é de se esperar que o Bitcoin tenha uma volatilidade, uma queda na verdade, que ele vá para a cauda, que a gente chama, que ele caia cerca de talvez 90%. Você concorda com isso? O Bitcoin já caiu 80% ou 90% várias vezes. Tem um gráfico que eu deixei disponível aqui, o senhor coloca para a gente, Eduardo, faz favor. É isso, a volatilidade do Bitcoin, Bitcoin é zero. Isso aqui eu vou mostrar depois, esse aqui. Então, o que é esse cara aqui? O branco é o preço do Bitcoin, ele parou lá no começo de 2024, mas está mais ou menos assim. E o vermelho é um ETF da Bolsa de Tecnologia Americana, chamada Nasdaq, alavancado 3x. Ele chama o Willow 3 ali, ele é o Nasdaq, o NDX, alavancado 3x. Então, veja que pelo menos visualmente, ele se comporta muito com a Bolsa Americana, da tecnologia, alavancado 3x. Então, é de se esperar que se o Nasdaq cair 60%, o Bitcoin vai acompanhar. Não mais, né? Porque esse cara é alavancado 3x. Ah, esse é o alavancado, então vai cair bem mais. Os 90% de se esperar numa queda de 60% do Nasdaq. Eu acho isso uma grande oportunidade de comprar o Bitcoin, se ele não vale zero. Então, o Bitcoin, ele é um ativo especulativo muito bom, muito poderoso. Você usa os derivativos para se beneficiar, você pode fazer um balanceamento dinâmico. Mas, ter todo o seu patrimônio num cara que, numa crise financeira, vai cair 90%. O gráfico está provando que é uma coisa arriscada. Eu acho que a gente não... Eu já vou terminar, eu já vou terminar. Não, é arriscado. Mas tem que ver qual o risco. Eu já vou terminar. Eu acredito que a gente não deveria começar com mais do que 10% do Bitcoin. Na medida que ele é muito agressivo e que ele sobe muito quando está sobrando dinheiro, ele tem essa natureza de se valorizar muito, o que traz opcionalidade para o Bitcoin. Na medida que o 10 vira 15, vira 20, você vai deixando ele crescer na tua carteira, mas você vai também tirando um pedaço. Ele foi para 15, você volta para 12. Ele foi para 20, você volta para 14. E na queda, você vai recomprando ele, só que mais devagar. Por quê? Se você quiser fazer o comentário, faça. Aí eu vou falar do critério de Kelly. O negócio é o seguinte. Mais liberdade, em regra, deixa as pessoas mais livres, mais ricas. Mais liberdade, em regra, deixa pessoas mais ricas. Mas nem todo mundo. Diz que elas sejam elevadas. Tem pessoas que são destruídas quando você dá mais liberdade e mais dinheiros a ela. Não acontece isso? Inclusive, tem estudos estatísticos que mostram que a maioria das pessoas que ganham na loteria foram destruídas, perderam emprego, perderam a família. Quando você dá muita liberdade à pessoa, muitas vezes ela se destrói. Aí, com o tempo, as pessoas vão aprendendo. Os mercados não são perfeitos. Não são perfeitos porque nem todo mundo tem acesso às mesmas informações. Você tem que ter estrutura para ter liberdade. O Bitcoin é mais liberdade. Como a energia elétrica deu mais liberdade à humanidade. Muitas pessoas morreram por mexer com a energia elétrica. A energia elétrica é arriscada com uma zorra. Nesse sentido aqui, esse gráfico prova que o Bitcoin é um ativo ótimo. Porque se você fosse alavancar Nasdaq em três vezes nesse período, você teria tomado uma chamada de margem. Com o Bitcoin você não toma. Ele é alavancagem grátis porque não tem funding e sem chamada de margem. Ou seja, é um ativo ótimo. Se você pegar um índice de treino... Primeiro, os índices do Bitcoin são incomparáveis com qualquer ativo ou categoria de ativos. Ele tem um risco absurdo. Mas o retorno é absurdamente maior do que a probabilidade de erro. Foi, né? Se você pegar qualquer período... Se você pegar qualquer período... Não foi, foi. Provadamente foi. O Bitcoin tem um ciclo de quatro anos. Qualquer período acima de quatro anos. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Em qualquer dos períodos que o Bitcoin existiu, a probabilidade de risco em relação ao retorno dele é incomparável com qualquer outro ativo. E ele pegou aqui o melhor índice do mundo no período. Nesse período, o Nasdaq engoliu tudo do mundo. E o Bitcoin bateu três vezes o Nasdaq. Caralho, ainda é ruim isso ou não? Agora, lógico que quando os mercados cair, o Bitcoin também vai cair. Mas é o que eu tava falando. Na hora que você tem mais liberdade, você tem mais poder. Por exemplo, o cara agora quer renda em dólar. No máximo, o cara vai ter um treasury. O cara vai pegar um t-build de 5%. O cara sabendo o que é Bitcoin. O cara sabendo como funciona o Bitcoin. O cara pode, inclusive, através de smart contract. Ou se ele não quiser smart contract. Através de plataforma. Vou até fazer jabá aqui. Se você quiser, é minha honra.net lá. Renda turbinada investe isso, não é isso? Professor, eu sou professor da escola. Se você for lá na Bitfinex alugar stable, você consolida renda em dólar de 15%. Quando o Bitcoin começa a bombar, 20% a um ano em dólar. Aí você diz, meu Deus, que porra é essa? 20% a um ano em dólar? Hiper colateralizado. Tem mais patrimônio garantindo ali do que o valor que você vendeu. Agora, pra fazer acessar esse tipo de produto, tem que estudar, não é isso? Mas aí você não tá ganhando apenas sobre a remuneração do dinheiro. Também sobre o risco da plataforma. Mas você não é favorável de deixar só 10% em Bitcoin? Depende da pessoa. Tem pessoas que valem a pena investir 1.000% em Bitcoin. O moleque de 16 anos que mora na casa do pai e da mãe. Esse cara tem que fazer balanceamento de carteira. A hora dele tomar racket é essa mesmo. É alavancar em alta. Fica rico ou morre ele tá entrando, né? Tem pessoas que o Bitcoin, a ideal, é 1%. O cara de 80 anos não precisa de... É só uma besteirinha ali pra ele deixar delegado. Agora, o cara que tá começando a vida. O cara que tá na hora dele aprender. Inclusive, existe uma habilidade mental. Existe uma habilidade mental de stop loss. Você, por exemplo, admitir que o sunk cost, que o dinheiro que você investiu numa merda, você tem que abandonar. Isso é uma habilidade que a maioria das pessoas não aprende sem a dor. Tem que alavancar no início da vida. O cara com 14, 15, 18 anos lá em universitário, meter ele bronca 200, 300%. Agora, tem que ver qual o tipo de alavancagem e se tem chamada de margem, não é isso? Aqui foi uma demonstração que o Bitcoin é uma alavancagem sem chamada de margem, sem custo de funding, não é isso? Sobre três vezes, sobre o melhor índice do mundo no período, não é isso? Perfeito. Então, por que a gente deveria... Então, você falou que pode ser 100% ou pode ser 1%? Não, o de 1? Não, 100 não. Pode ser 1.000. Michael Saylor, MSTR na bolsa americana, ele rende 120% do Bitcoin. Porque ele tem mais Bitcoin do que tem asset. E esse cara pegou empréstimo de dólar num custo médio de 3% ao ano. É caro ou barato? Barato pra caralho, não é isso? Você não queria ter uma empresa que você tem dólar a 3% ao ano, menos que o Tibiu e o cara alavancado em Bitcoin, ou não? Eu acho que o Michael Saylor vai quebrar. Mas comprar as ações dele pode ir pra zero, não tem problema, e pode ir pra infinito. Então, isso é opcionalidade. Não tem problema poder ir pra... Zero não vai, mas caiu 97%, 96%. E a maioria dos ETFs, a maioria dos bancos e tal, eles se expõem a Bitcoin no MicroStrategy que o senhor estava mencionando. Eu acredito que toda essa galera vai perder todos os Bitcoins até 2033. Por quê? Iminente domenio em inglês, né? Isso, desapropriação. O governo americano pode fazer com o Bitcoin que fez com ouro, dizer assim, esse Bitcoin é todo meu, agora toma em dólar. Se tiver em fundo, pode. Não, no caixa da empresa americana, concede nos Estados Unidos. No dia seguinte o Bitcoin vai valer mais ou menos, que os Estados Unidos compre 10% dos Bitcoins. Ele pode tomar, pode tomar. E no dia seguinte valeria mais ou menos o Bitcoin. Vai valer mais. Se o governo americano secasse metade dos Bitcoins à venda na história da humanidade... Qual que é a porcentagem dos Bitcoins que estão perdidas? Só tem estimativas em relação a isso. Tem gente que estima entre 3 e 5 milhões. Mas isso não é uma fração. Tipo um terço, um quarto do que estão à venda. A maioria dos Bitcoins, 70% dos Bitcoins não estão à venda. O Drunken Miller, que é uma conversa lá com o outro bilionário, com o outro, o Topo, o Tudor Jones, ele falou com o cara, esse rapaz, essa porra caiu 90% e 77% não venderam. Esses caras não são investidores. É a minoria intransigente de Taleb, não é isso? Sim. Esses caras são... Como é o nome? Zelotes religiosos, né? A questão não é financeira, é moral. Mas a questão é moral mesmo. A questão é moral. O problema do mundo é moral, não é econômico. Mas se você começa a botar, pagar a pessoa, o salário... Se você dá seu filho real e não ensina ele o que é Bitcoin, ele vai aprender a poupar ou gastar? Ele vai aprender a acumular? Não, tem muita gente que poupa em real. Se você ensinar que poupa em real, vai ser um literado, vai aprender que não é para poupar, exatamente. Eu considero que a riqueza é composta de cinco tipos de riqueza complementares. Então, o primeiro tipo de riqueza é a riqueza financeira e material. Segunda, saúde. Terceiro é o conhecimento. O quarto é o tempo, a gestão de tempo, a capacidade de gerir tempo. E o quinto é espiritual, emocional, domínio da mente. Se você dá muito de uma dessas riquezas, especialmente se for só dinheiro para essa pessoa, ela vai quebrar, porque faltam as outras riquezas. Faltam as outras para equilibrar. Então, você está dando pérola aos porcos. Ela realmente vai se matar mais rápido. Então, na medida que você vai ensinando para as pessoas, através do conhecimento, da disciplina, da elevação espiritual, do controle e da gestão do próprio tempo, então, aí o dinheiro vai ser uma arma positiva para essa pessoa. E boa parte da população, se você liberar tudo para ela mesma, ela vai se matar, porque ela... Ganhar o perigo de perigo, perigo da família, perigo de emprego. Posso dar um presente aos senhores? Por favor. Pô, o pessoal do livro ali, não esporra, porque eu devia ter dado isso no início, porra. Cadê o livro? Dá o livro de presente para os dois. Inclusive, tem de graça na internet quem quiser. O senhor vai... Tem de graça na internet. Tem de graça quem quiser. Tem de graça no YouTube, ditado, não é isso? Perdão. Você lançou quando? A gente fez o lançamento agora no domingo. E eu escutei no audiobook, hein? Escutei no audiobook. Essa é uma versão um pouco mais... Mas o livro que o senhor ouviu é de vários anos atrás, né? Sim. Essa já está na terceira edição, e o senhor já é citado desde a primeira, não é isso? Ó. Minha honra, hein? Ela está citada. Tá, inclusive o canal deles. Digo, bicho, nem lê a Taleb. Vá logo nesse canal, que ele explica mais rápido e melhor. Ótimo, hein?